Bregão do Cássio Desce cachaça, eie! Desce pinga, eie! Dá volume no som que o vaqueiro quer beber Desce cachaça, eie! Desce pinga, eie! Dá volume no som que o vaqueiro quer beber Se eu tô no Bajaza, amiga, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no corteiro Se eu tô no Bajaza, amiga, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no corteiro Se eu tô no bar das amigas, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Se eu tô no bar das amigas, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro E é melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando goia Hoje é sexta-feira, eu vou beber, eu vou beber Parra no bar das amigas e manda o garçom descer Desce cachaça, desce pinga, dá volume no som que o vaqueiro quer beber Desce cachaça, desce pinga, dá volume no som que o vaqueiro quer beber Se eu tô no bar das amigas, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Se eu tô no bar das amigas, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Se eu tô no bar das amigas, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Se eu tô no bar das amigas, parra é desmantelo Hoje eu dou virote e amanheço no puteiro Oi, por que está me ligando? Só liguei pra dizer que tem coisas na vida que só damos valor quando perdemos E dificilmente reconhecemos o erro Pregando Caster, uma tomelada de sofrência Dizem que paixão água, é por isso que eu vou me bregar Faz um sucesso nosso Acervonews.net Eu não valorizei enquanto estávamos juntos Eu sempre te enganei, eu jurei prometitar o mundo Eu não fui fiel na relação Reconheço sua decisão E não vou aceitar como traição Fala na minha cara que não me quer mais Diz que estou em outra com um novo rapaz E não me quer mais E não me quer mais Fala na minha cara que não me quer mais Diz que estou em outra com um novo rapaz E não me quer mais E não me quer mais Reconheço sua decisão Segue sua vida em paz Tem coisas na vida que só damos valor Quando perdemos E dificilmente reconhecemos o erro Pregando Caster Eu não valorizei enquanto estávamos juntos Eu sempre te enganei, eu jurei prometitar o mundo Eu não fui fiel na relação Eu não fui fiel na relação Reconheço sua decisão E não vou aceitar como traição Fala na minha cara que não me quer mais Diz que estou em outra com um novo rapaz E não me quer mais E não me quer mais Fala na minha cara que não me quer mais Diz que estou em outra com um novo rapaz E não me quer mais E não me quer mais Reconheço sua decisão Segue sua vida em paz Reconheço sua decisão Segue sua vida em paz Estouro o bregão Acabei de ser expulso Da minha própria casa E olha que eu estava errando Eu tive que aceitar Tudo por causa de um print Deu uma desgramada Que eu já pagava caro Pra não se apegar Foi só eu falar Que eu não queria mais Que ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Foi só eu falar Que eu não queria mais Que ia ser fiel Pra minha mulher Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Bregão do Caster Abraçar a galera dos faredões Galera do som automotivo Dá volume Que o Bregão do Caster chegou A caminho do Brega eu sei que vou Vamos curtir que o Bregão é show Eu te cantinho Ela me chamou Vamos arrochar que o Bregão chegou Devagar vem arrochar Até o dia arraiar Devagar vem arrochar Até o dia arraiar A caminho do Brega eu sei que vou Vamos curtir que o Bregão é show Eu te cantinho Ela me chamou Pro meio Vamos arrochar que o Bregão chegou Devagar vem arrochar Até o dia arraiar Devagar vem arrochar Até o dia arraiar Devagar vem arrochar Vem arrochar Até o dia arraiar Devagar vem arrochar Vem arrochar Vem arrochar Até o dia arraiar Vem arrochar Vem arrochar Bregão do Caster Bregão do Caster Uma tomelada de sofrência Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Bregão do Caster A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro E o que me mata é ela online E eu andevo Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pensa num solteiro Apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você Eu fujo Pensa num solteiro Apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pensa num solteiro Apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas Mas não é você Eu fujo Pensa num solteiro, apaixonado e sem futuro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro E o que me mata é online e eu andevo Passa beijo, passa a cama, lembro de você e fujo Pensa num solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pensa num solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa a cama, lembro de você e fujo Pensa num solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pensa num solteiro, apaixonado e sem futuro Abração meu parceiro proleta dos caminhoneiros Pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso não é você, eu fujo Sua expressão de desespero, tá sofrendo né? Nega não tá assim e vai piorar se não volta ligeiro pra mim Aja com lírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro, aja como pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo né? Nega não tá assim e vai piorar se não volta ligeiro pra mim É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gai Chama na bota, bebê Assim que eu disse, ponto net Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana, seu filho de pão deu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundo pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu se perdendo as promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebida, noitada, ficadas erradas Aja com lírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro, aja como pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo né? Nega não tá assim e vai piorar se não volta ligeiro Pra mim Aja com lírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro, aja como pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo né? Nega não tá assim e vai piorar se não volta ligeiro pra mim Forte abraço MP, divulgações, um pouco do Nordeste, o canal dos paredões Dois Tudo o que aconteceu Promessas não são contras Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenche os espaços Cê nem aí E eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo o que aconteceu E aí Guardei em mim Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenche os espaços Cê nem aí E eu amando você Fala meu parceiro Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteira Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz no teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se apaga E a música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai me encontrar Abraçar minha galera de casa nova Para meu parceiro Vinícius Meu parceiro Vitinho Cedês Para o Wilké Torres Acertoneus.net Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as ruas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios Que lavar minha alma Alguém se está na beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Pegando um castelo Uma tonelada de solvência E cortando o trecho Tô seguindo pelo meu Brasil Fala da poeta Ponto, mete, mete Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei, amor Por que a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Eu recebo uma ligação Amor, amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei, amor Por que a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa E a mulher só me afronta Eu tô botando ponto Eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na pá Eu tô botando gaia Eu tô botando gaia Bregão do Caster Serestão de luxo pra você beber Alô meu parceiro Brito Divulgações Galera massa de São Paulo Bora meu parceiro William C10 Bregão do Caster Uma tonelada de sofrência Pode tudo se perder Posso até enlouquecer Coração Explodir dentro do peito E não vai ter outra vez Esgotou-se a sensatez É adeus Acabou, não tem mais jeito Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Fraga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu A abrir mão de você Do meu lado Abraçar meu parceiro Grilo Som Alô meu parceiro Demi Portes Moradegou Os melhores acessórios Abraçar a galera Da selaria Magalhães Tamo junto Alô meu parceiro Pando e frestimos Me sou em dinheiro Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Fraga de amor Qualquer coisa assim Você pra mim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado Da boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Da boca pra fora A gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é caso passado A boca pra fora O coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir mão de você Do meu lado Dizem que paixão mata E é por isso que eu vou me embriagando Divulga C10 Benefone o C10 Tamo junto O risco de um solteiro Quando ingere ar É perder o celular Numa balada Embebedar na rota E errar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão de história Que forçou Mas não devia Mas são risco de solteiros Com mais E sair danes Se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro É te perdoar No auge do meu auge De nós dois Eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós sumiu junto Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fujo De nós dois eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós sumiu junto Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno Abraçar a galera da Clote e o Crio A marca do sucesso Os melhores ponés Família tem de tudo caminhões Bora meu parceiro, viu galinha? Acervo news.net O risco de um solteiro Quando ingere alto É perder o celular Numa balada Embebetar na volta E errar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão de história Que boçou, mas não devia Mas são risco de solteiro Sou mais Que saem danos e tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro É te perdoar no auge do meu auge De nós dois eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós sumimos junto Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fujo De nós dois eu me arrependo de tudo Dos troncentos te amo Dos beijos suando Das noites que nós sumimos junto Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu fujo Você é Meu perigo noturno Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Mas tem por muito tempo que eu estou Longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E um cara que transava a noite No Danube azul Me disse que faz frio na América do Sul E nossa irmã nos espera Do coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concorde Que bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Com o charme brasileiro Que alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Acervo News.net Portal do Arrocha Bregão do Caster Uma tonelada de sofrência Acervo News.net Hoje tem bregão tempizeiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem bregão tempizeiro Hoje tem bregão tempizeiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vem Bota o bregão, bota ela pra dançar Chama, chama elas que elas vem Bota o bregão, bota ela pra dançar A loira, a morena e a ruiva A morena e a loira A morena e a ruiva A loira, a morena e a ruiva A morena e a loira A morena e a ruiva Hoje tem bregão, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar Hoje tem bregão, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama elas que elas vêm Bota o bregão, bota ela pra dançar Chama, chama elas que elas vêm Bota o bregão, bota ela pra dançar A loira, a morena e a ruiva A morena e a loira, a morena e a ruiva A loira, a morena e a ruiva A morena e a loira, a morena e a ruiva Mais um sucesso no nosso repertório Alô meu parceiro Henriqueson Produções DS10CDs Traz mais uma dose E vamos se embriagar Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você vê eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidir E vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Por favor cancela Vá sozinho Vá sozinho Eu não vou mais Quando cheguei no portão Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras finam Me rodava como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidir Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinho Eu não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinho Eu não vou mais Vá sozinho Eu não vou mais Nas estradas do meu Brasil Há sempre Há sempre caminhoneiros Que enfrentam chuva E viaja de janeiro De janeiro a janeiro Sempre quando eu pego a estrada Peço a Deus pra me ajudar Viajando estradas ruins Sem saber se vou voltar Caminhoneiro Caminhoneiro Vive sempre a viajar Sem limites de chegar Nas madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro Você é um campeão Deus te deu essa missão Este Brasil depende muito de você Nas estradas do meu Brasil Há sempre caminhoneiros Que enfrentam chuva só E viajam de janeiro a janeiro Sempre quando eu pego a estrada Peço a Deus pra me ajudar Viajando estradas ruins Sem saber se vou voltar Caminhoneiro Vive sempre a viajar Sem limites de chegar Nas madrugadas muitas vezes sem dormir Caminhoneiro Caminhoneiro Você é um campeão Deus te deu essa missão Este Brasil depende muito de você O Reis do Cássia O Reis do Cássia Falando de amor Para meu parceiro Gleidson CD Você tá me girando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus, não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Eu só dou minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Eu vou me declarar a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou me declarar a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Meu Deus não sei o que fazer Já pedi até conselho aos meus amigos Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Eu só dou minha cara a metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Eu vou me declarar a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou me declarar a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma caixinha com anel Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 tá me tirando o som Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Obrigado.